Ok, ok, agora você vai ver ex-mulher do Fábio Júnior Desabafa. Mara Alexandre, ela comenta ataques na internet, povo chato, né Mara? E revela problemas com dieta. Quem não tem, né? Devo dizer que Mara Alexandre não é uma figura que a gente encontra sempre. Não é, Mara Alexandre? Por isso eu devo dizer que é um prazer estar aqui com você. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. O prazer é meu, viu? Eu tenho saído muito pouco. Tenho ficado mais quietinha no meu canto, assim. Ah, é ótimo, é ótimo. Mas essa vida de mãe, que eu amo, de cuidar de filho, de levar pra escola, de levar pra evento, de levar, sabe? Isso foi uma coisa pensada, uma coisa em que Mari parou e resolveu, assim, quero cuidar do Zion, quero me dedicar a ele, quero fazer exatamente isso, deixar um pouquinho os holofotes de lado, né? Isso foi uma opção sua? Então, foi uma opção minha e do pai dele quando nós tivemos o Zion. E depois o Zion pequenininho, né? Aquela coisa, separamos e tal. E aí é que eu resolvi realmente grudar nele, né? Porque somos só nós dois. Você tem vontade, Mari? Por exemplo, daqui a pouco o Zion tá enorme, tá grande, tá um homem, entrou pra faculdade. Você já parou pra pensar que você quer retomar a sua carreira de atriz, que você tem vontade? Eu já pensei bastante nisso, mas é tão bom eu estar com ele e realmente não surgiu nenhum, assim, nenhuma pessoa que viesse, ah, olha, tem um negócio bacana pra você fazer, que vale a pena mesmo eu deixar o meu filho pra eu fazer isso, sabe? E se aparecesse, você faria? Se aparecesse algo bem bacana, uma proposta bem legal de trabalho, é óbvio que eu faria e conciliaria as duas coisas. Mas como não apareceu, infelizmente, porque eu, né, hoje em dia tá bem mais difícil, assim, as coisas estão bem mais difíceis, então eu cuido do meu filho e tá maravilhoso. Eu briguei com o meu namorado. Brigou por causa de quê? Por causa do jogo de futebol. Aos 45 anos, os seus cuidados com a beleza mudaram muito. Olha, eu vou te falar bem a verdade. Querendo ou não, o tempo passa pra todo mundo, né? Então, é complicado isso. Porque as pessoas querem que a gente esteja, assim, como há 20 anos atrás. Xuxa fala muito isso. É um absurdo. Eu não tô na mídia direto, então, assim, às vezes as pessoas me veem um pouquinho diferente, já falam alguma coisa, sabe? Você tá com o rosto diferente, mas eu engordei um pouquinho. Então, eu tô um pouquinho diferente. Tem que parar de agredir as pessoas. Uau! E na internet, esse negócio de agressão o tempo todo, sabe? Qualquer coisa que se posta, as pessoas estão lá falando besteiras a respeito, que você nem sabe quem é você. E não é só isso. As pessoas falam muita besteira, muitas coisas que, assim, elas ouvem falar ou tiram da própria cabeça, às vezes, né? Tipo, sei lá, da vida da gente, o que passou, o que aconteceu. Gente, vamos deixar a gente viver, cada um viver a sua vida. A estética te ajuda muito a cuidar do corpo, a cuidar da beleza, a cuidar da saúde também. Muito, muito, muito. Esse negócio de você ter um cuidado com a pele é importante. Porque eu faço, às vezes, algumas coisas, tipo botox eu faço, mas eu não gosto de nada... Que passe do ponto. Que passe do ponto. Por exemplo, esses... Pra preencher, preenchimento, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu sei que eu já tô até precisando um pouco, mas eu prefiro esperar, sabe? Eu prefiro, assim, no momento que eu achar que eu devo fazer, aí eu vou lá e faço. E você faz aonde? Só na testa? Eu faço na testa e faço um pouco aqui, assim. Muito sucio. Só, só. É o que eu faço de invasivo, assim. E eu faço isso e cuido também fazendo ginástica, eu faço funcional, né? Eu tenho uma pessoa que cuida de mim também, eu faço com ela e... Alimentação? Alimentação, tô começando a cuidar de novo. É o meu propósito mais difícil, Hans. Porque é assim, eu vou, faço uma dieta, eu vou lá e emagreço. Daqui a pouco eu engogoo tudo de novo. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma dieta sempre, sabe? Eu me rendo. Eu me rendo. Não adianta. E assim, eu faço dieta de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Por favor. Então agora eu tô com as minhas comidinhas fitness, sabe? Aquela coisinha mais leve, tudo mais light e tô fazendo ginástica. Pronto.